A celebração de um casamento nos oferece a oportunidade ímpar de celebrar o amor. Palavra forte, que unida ao respeito e ao companheirismo, forma um alicerce do casamento. Ao longo de todo o tempo de namoro, foi o amor que trilhou o caminho de André e Júlia, para trazê-los aqui, neste momento, diante de Deus, seus familiares e amigos para selarem o compromisso do sacramento do matrimônio. Hoje, inicia uma nova etapa na vida do casal. Juntos, eles começam a formar uma nova família, unidos pelo amor e fortalecidos pela fé em Deus e aos princípios da igreja. É com muita alegria que participamos desse momento especial da vida de André e Júlia. Pai, mãe, razões da minha vida, minha força, minha inspiração Luz do meu caminho que me guia em mim, da direção Abraço que implora e acalma o meu coração Amém. 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 Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você No dia em que estes nossos amigos André e Júlia Resolvemos estabelecer o seu novo lar Vamos pedir a Deus Pai que acolha Abençoe E mantenha sempre unidos estes noivos Seus servos e nossos irmãos Atendei o Deus as nossas súplicas E derramai as vossas bênçãos sobre André e Júlia Para que unindo-se em matrimônio diante de vosso altar Sejam confirmados na caridade Por Cristo nosso Senhor Amém Leitura do livro da carta de São Paulo aos Coríntios As pirais, os dons mais elevados Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incompativelmente superior Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor Sou como o bronze que soa Ou como o símbolo que retina Mesmo que eu tivesse o dom da profecia E conhecesse todos os mistérios E toda a ciência Mesmo que tivesse toda a fé A ponto de transportar montanhas Se não tiver amor Não sou nada Ainda que distribuísse todos os meus bens Em sustento dos pobres E ainda que entregasse o meu corpo Para ser queimado Se não tiver amor De nada valeria O amor é paciente O amor é bondoso Não tem inveja Não é orgulhoso Não é arrogante Nem escandaloso Não busca os seus próprios interesses Não se irrita Não guarda rancor Não se alegra com a injustiça Mas se rejubila com a verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor jamais acabará A nossa ciência é parcial A nossa profecia é imperfeita Quando chegar o que é perfeito O imperfeito desaparecerá Quando eu era criança Falava como criança Pensava como criança Raciocinava como criança Desde que me tornei homem Eliminei as coisas de criança Hoje vemos como por um espelho Confusamente Mas então Veremos face a face Hoje conheço em parte Mas então Conhecerei totalmente Como sou conhecido Por ora Subsistem a fé A esperança E o amor As três Porém A maior delas O amor Palavra do Senhor O amor Jamais acabará O amor O Senhor esteja convosco E esteja convosco E esteja convosco E hoje diz a você André E Júlia E aos que estão aqui Como seus convidados Vós sois o céu da terra Ora Se o sal se torna Em soço Com que se salgaremos Ele não servirá Para mais nada Senão para ser jogado fora E ser pisado Pelos homens Vós sois a luz do mundo Não pode ficar escondida Uma cidade construída Sobre um monte Ninguém acende uma lâmpada E a coloca debaixo De uma vasilha Mas sim num candeeiro Onde ela brilha Para todos os que estão em casa Assim também brilha A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E louvem Vosso Pai Que está nos céus Num primeiro instante Eu sempre gosto de conversar Um pouquinho Com as pessoas que São convidadas Convidados André e Júlia Querem muitas pessoas Se fosse de fato Convidar Todos quantos vocês desejassem Tinha que fazer Uma celebração campal E o povo lá fora Para participar Mas vocês foram As pessoas escolhidas a dedo Para que estivessem Presente aqui E como convidados E como convidadas Não para olhar O ato que eles estão Por celebrar Mas todos vocês São convidados A retomar O dia em que vocês Celebraram O matrimônio de vocês Há mais ou menos Tempo E quem sabe Eu confidencio Quando eu conversava Com os dois Visto que André Hoje celebra Sua data nova É? E eu dizia a eles Que nesta data Há 97 anos Os meus pais Celebravam o seu matrimônio 97 anos Ela com 16 Ele com 24 E ela tivesse dito Algumas vezes Se eu soubesse Quem seria O pai de vocês Eu teria me casado Com 6 anos Perdi 10 anos De ser mais feliz Então que isso Pudesse ser Para vocês Convidados Hoje e aqui Essa retomada Do sacramento Por vocês Celebrado Que um pudesse Olhar para o outro E dizer Olha Se hoje fosse O dia em que nós Iremos nos casar Seria você O rapaz Que o escolheria E você seria A moça Que o escolheria Mas às vezes No caminho Como família Pode acontecer Que algumas coisas Não se acertem Bem como Se desejava Então vocês Casais Hoje aqui Tem essa tarefa Na recepção Em algum momento Se for preciso Passar a limpo O passado De vocês Faça Se for preciso Pedir o perdão Um para o outro Faça Isso é um atitude Nobre do homem Da mulher Que vocês saiam Dessa cerimônia Com o coração Renovado Com um brilho Diferente No sim Que um dia Vocês disseram Diante de Deus Para isso O convite Que foi dirigido A vocês E agora Eu falo Com o André E com a Júlia Que aquilo Júlia Que aquilo André Que que vocês Aprontaram Vamos chegar lá Meus queridos A Júlia Ficou um pouquinho Assustada Comigo Né Júlia Eu não conheço O padre Dessa forma Né Júlia Vamos chegar lá E para Descontrair A palavra De Deus Que nós Ouvíamos O amor Jamais Acabará É isso Que vocês Vieram Dizer Diante Da comunidade De Deus Que de fato Vocês fizeram Um caminho Maduro E que desejam Testemunhar Esta Verdade Que a nossa Igreja Proclama O amor Jamais Acabará Mas é algo Que é construído No dia a dia Vocês dois Juntos Vocês são Também Convidados A ser Sal Da terra E luz Do mundo Não por Sua própria Força Mas Buscando Sempre a Força Que é do alto Um Ajudando A ser Luz Para o outro E este É o que O sacramento Que estamos Por celebrar Vai realizar Na vida De vocês dois Vocês serão Um sinal De Deus Por onde Vocês andarem E por isso Que eu trouxe Aquilo ali Um café Um leite E um açúcar Para a gente fazer a leitura Como vocês serão Um sinal de Deus Nada melhor Como a gente ter Um sinal Que nos ajude A olhar isso Que simbolicamente Um e outro Seja o café É o leite Eu não vou eleger Quem seja Ou a gente pode sim Já que o André Veio de roupa escura Que o café Seja simbolizado O André E o leite Como você está Vestida clarinha Então será O leite Então vamos lá Alguns gostam Só do café Preto Mas alguns Gostam do café Com leite Para fazer uma Diferença Assim então André E Júlia Um dia Vocês caminhavam Sozinhos Mas um certo Momento Da história E a história Que Deus Estava imaginando Que vocês Descrevessem Um Chegou na vida Do outro André Júlia Se encontraram E com o sacramento Que vocês Estão celebrando Aqui não dá mais Para fazer uma Separação Do leite E do café Isso que Deus Vai realizar Na vida De vocês O ato Que segue O que Deus Uniu Homem Ou mulher Não separe Eu penso Que o símbolo Ele é muito Verdadeiro A gente pode Distinguir O gosto De um Ou do outro Mas separar Agora Não tem mais Como Esta é a graça Do sacramento Que vocês Estão celebrando Mas Para que A beleza Para que a Durabilidade Para que a Alegria Perdure E não seja Somente um Ato de vocês Dois Vocês vieram Pedir a Benção E a presença De Deus Por isso Por isso Que simbolicamente O açúcar Seja Esta presença Do divino Na vida De vocês Quando As vezes De manhã De manhã Quando vocês Tomarem O café Juntos Lembrem-se Disto E se quem sabe Um prepara O café Do outro Não sei Como é O hábito De vocês Não é Pode ser Que até Tenham Uma gentileza De preparar Para ele Ou para ela Mas que se for Assim No entanto Não esqueça Não deixe Deus de lado A doçura Do matrimônio De vocês Dependerá Da contínua Procura Da presença De Deus E quem O procura Sempre O encontrará Faça dele O companheiro De viagem De vocês Se isto For buscado Com intensidade Por vocês Dois Pode acontecer O que Vier na história De vocês Mas vocês Prosseguirão E que vocês Possam ser Um casal Muito doce Na sociedade E que os filhos Que vierem Desta união Possam dizer Como os meus pais São uma doçura De gente Porque trazem Deus no coração Isso que eu Como membro Da igreja Ministro dela Peço que vocês Possam Vivenciar assim E os seus convidados Têm essa tarefa De rezar Para que essa doçura Perdure Por dez Vinte Trinta Quarenta Sessenta Anos Nos seus sessenta Anos Vocês voltarem Nessa igreja Para agradecer Valeu a pena Termos Caminhado Juntos Por sessenta Anos Isso Isso é o que eu desejo A vocês Amém Meus caros André e Júlia Viestes a esta igreja Para que na presença Do sacerdote Da comunidade De cristã A vossa decisão De contrair Matrimônio Seja marcada Por Cristo Por um sinal Sagrado Cristo abençoa Com generosidade O vosso amor Conjugal Já vos tendo Consagrado Pelo batismo Vai enriquecer-vos E fortalecer-vos Agora Com o sacramento Do matrimônio Para que sejais Fieis um ao outro Por toda a vida E possais Assumir todos Os deveres Do matrimônio André e Júlia Viestes aqui Para unir-vos Em matrimônio Por isso Eu vos pergunto Perante a igreja É de livre E espontânea Vontade Que o fazeis? Sim Sim Abraçando o matrimônio E lhes prometer Amor e fidelidade Um ao outro É por toda a vida Que o prometeis? Sim Sim Estais expostos A receber com amor Os filhos Que Deus vos confiar Educando-os Na lei de Cristo E da igreja? Sim Sim Para manifestar O vosso consentimento Encelar a sagrada Aliança do matrimônio Diante de Deus E de sua igreja Que é reunida Dai um ao outro A mão direita Eu, André Te recebo, Júlia Como minha legítima esposa Para amar-te E respeitar-te Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Por todos os dias De minha vida Eu, Júlia Te recebo, André Como meu legítimo esposo Para amar-te E respeitar-te Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Por todos os dias De minha vida O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó O Deus que abençoa Nossos primeiros pais No paraíso Confirme e abençoe em Cristo Esse compromisso Que manifestaste Esperante a igreja Ninguém separe O que Deus uniu Graças a Deus O Anjo do Céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Deus abençoe Estas alianças Que ídes entregaram Ao outro Em sinal De amor E fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Júlia Receba esta aliança Em prova do meu amor E da minha fidelidade André Receba esta aliança Como prova do meu amor E da minha fidelidade Vem Oh meu bem Não sobe não Vou cantar pra você André e Júlia Olhem para a aliança Que vocês Reciprocamente entregaram Procure o início Desta aliança Não tem Por isso mesmo Meus queridos Vocês trazem consigo O sinal do eterno Deus que não tem começo E não tem fim E vocês por onde andarem Estão dizendo isso Eu creio Nesse Deus Que nos ama E por isso Nos uniu pelo matrimônio André e Júlia Se um dia Esta aliança Vocês perderem Ou quebrarem Com o trabalho Vocês poderão Comprar uma outra E quem sabe Até mais bonito Do que esta Mas por favor André e Júlia Em nome da igreja Nunca quebrem A aliança Do coração De vocês Em nome da igreja Eu lhes peço Nunca deixe Que a aliança Do coração De vocês Possa se romper E hoje em diante André Depois da sua mãe A única mulher Que pode morar No seu coração Nos seus pensamentos É Júlia E Júlia Depois do seu pai O único homem Que deve ocupar Somente o seu coração É esse moço Que Deus lhe deu De presente Como esposo Vocês não saem daqui Exentos de tentação Não Mas por isso Que juntos Sempre Sempre como eu falei Sobre o açúcar Na vida de vocês Não deixe Que ninguém Entre para Romper Essa bonita aliança Que vocês celebraram Amém E nos 60 anos Eu quero estar aqui Nós também Agora nós vamos fazer As nossas preces Lembrando a graça especial Com que Deus Quis abençoar Consagrar O amor Desses nossos irmãos André e Júlia Vamos confiá-los E após cada prece Assim nós rezaremos Para que abençoe A sua união Como abençoou As boldas de Caná Rezemos ao Senhor Senhor Rescutei a nossa prece Para que Deus E cresça sempre mais Na santidade Para que seja Para que seja um só coração E uma só alma E nada possa Separar Os que unistes Nem afligir Os que abençoastes Por Cristo Nosso Senhor Amém Caros fiéis Roguemos a Deus Que derrame Suas bênçãos Sobre André e Júlia Que ele ajude Bondosamente Com seu auxílio Os que enriqueceu Com o sacramento Do matrimônio Ó Deus Vós unis A mulher ao marido E dás A união Estabelecida Desde o início A única bênção Que não foi abolida Nem pelo castigo Do pecado original Nem pela condenação Do dilúvio Vou ver Vosso olhar De bondade Sobre esses Vossos filhos Que unidos Pelo vínculo Do matrimônio Esperam ser Fortalecidos Pela Vossa bênção Enviai sobre eles A graça Do Espírito Santo Para que Impregnados De Vossa caridade Permaneçam fiéis Na aliança conjugal O amor e a paz Permaneçam no coração De Vossa filha Júlia E ela busca O exemplo Das santas mulheres Exaltadas Com louvores Nas sagradas escrituras Nela confie André Seu esposo E saiba Honrá-la Com a devida estima Reconhecendo-a Como companheira E co-herdeira Da vida divina E amando-a Com aquele amor Com que Cristo Amou A sua igreja Nós vos pedimos Ó Pai Que estes Vossos filhos Permaneçam firmes Na fé E amem os Vossos mandamentos Que se conservem Fieis Um ao outro E sejam para todos Um exemplo Animados pela força Do evangelho Sejam Entre todos Verdadeiros Testemunhos De Cristo Sejam fecundos Em filhos Pais E comprovada virtude E possam ver Os filhos De seus filhos E enfim Após uma longa vida E feliz Alcance o reino Do céu E o convívio Dos santos Por Cristo Nosso Senhor Amém E eu convido Que a Assembleia Junto com André E Júlia Pudessem rezar É a primeira vez Que vocês rezam A oração do Senhor Agora Como esposo E como esposa Rezemos Com confiança Pai Nosso Que estais do céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O povo nosso Que cada dia Nos dai hoje Perdoarei As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem O perdido E não nos deixe De sair Em tentação Mas livrai-nos No mal Amém O Senhor Irá O teu Encontro Somos felizes Pois convidados A participar Da ceia Dos senhores Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Senhor Eu não sou digno De vez De minha rodada Mas Dizem Nossa palavra O que é o Senhor Meu Senhor Sei que não sou nada Sem merecer fizeste em mim tua morada Eu rezei uma vez aqui com um casal e sinto o desejo de fazer o mesmo Vem comigo ali perto do sacrário, vocês podem fazer isso comigo? Então vamos juntos ali Tendo participado de vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus Que André e Júlia, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anuncie a todos o vosso nome Por Cristo é nosso Senhor Amados pais Hoje escrevemos essa mensagem para agradecer por tudo que fizeram por nós E fazem ainda Obrigado por nos ensinarem a caminhar e assim podermos seguir nossos próprios passos Pela educação que nos deram e por sempre estarem ao nosso lado Tanto nas alegrias como nos momentos difíceis Sérgio, Sérgio e Sida, Solange e Vital Temos muito orgulho de termos vocês como nossos pais Desde quando éramos crianças Vocês sempre com muito amor, esforço e dedicação construíram a nossa família Vocês faziam de tudo para nos ver felizes Por afagar nossas tristezas Por afagar nossas tristezas Sempre com as comidinhas que amamos, curando nossas feridas Nos dando atenção e carinho mesmo quando exaustos E ainda hoje, mesmo adultos, vocês sempre estão ao nosso lado A dedicação de vocês é algo que nos dá inspiração Pois provam todos os dias o que é o respeito O que é o cuidado, o que é o companheirismo E acima de tudo, o que é o amor O exemplo de vocês é algo que levaremos para toda a vida Por mais que o tempo passe, nunca iremos perder a admiração e o amor que sentimos por vocês Deus foi muito generoso conosco E nossos corações transbordam de gratidão, felicidade Por termos uma família tão maravilhosa Amamos vocês Percebi E entendi que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Pois não há nada como um lar Para o teu lado Sempre está Tua família André, mais um pedido para você, querido Seja de fato aquele esposo que a Júlia Confia e espera que você seja Seu jeito bonito de ser esposo e companheiro Ajude para que esse casal aqui Acredite Nós não perdemos uma filha Ganhamos mais um filho Procure dizer assim Tomara que eles nunca chamem você De André Ou de Genro Mas o nosso filho André Capricha, guri Júlia Também o que eu lhe peço Que o seu jeito bonito de cuidar do André Faça com que o casal que está aqui Faça a mesma declaração Nós ganhamos mais uma filha Nós ganhamos mais uma filha E que vocês dois façam esses dois casais Chorar muito Mas de alegrias Então se vocês puderem se ajoelhar E os pais vão estender a mão sobre vocês Está bem? Que Deus Pai os conserve no amor Para que a paz de Cristo habite E permaneça sempre na casa de vocês Amém Que Deus e a vocês a benção dos filhos O apoio dos amigos E a paz com todos Amém Abram sempre a porta de sua casa Para acolher os pobres e os sofredores Que um dia os receberão agradecidos Na casa do Pai Amém E abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo A alegria do Senhor Seja a vossa força E em paz Permaneçam na alegria do Senhor E que Ele vos acompanhe Graças a Deus So you can come Inside the pocket of the red jeans Holding me close until I see You don't ever belong So you can come Inside the pocket of the red jeans Hold me close until you rise in me You don't ever belong Never belong churches But and the grace to fix in my little However I may bring something so That way itャwn And I need all belong I need wow If you only ever work But your feet are comfortable And you can come And you can 누� Theo истории Amém. Amém.